Bem-vindos, nerdinhos, tetudos, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro e esse vídeo serve para discutir como o último patch de balanceamentos de armas afetou a nossa querida MP7. Antes que haja qualquer tipo de confusão, nada na MP7 base foi mudada. Não mexeram no recuo, não mexeram na cadência, não mexeram no alcance, nada. A arma é exatamente a mesma, mas tem algo aqui que faz toda a diferença. Era típico usar o aprimoramento, o attachment, sem coronha na MP7. Aqui nós temos a MP7 imortalizada pelo nosso querido Ninext, que é supressor monolítico, carregador de 60, sem coronha, laser tático e mãos leves. E essa MP7 a gente vai dar aquele sprayzinho na parede para a gente ver como é que ela se comporta. Então dá para ver que o recuo dela está gritante, gritante, gritante. Não é nada parecido com a MP7 que a gente tinha antes, mudou muito. Se vocês não percebem isso, vamos fazer uma modificação. A princípio a gente vai tirar o sem coronha, então agora a nossa MP7 tem coronha. É somente isso, somente a MP7 com coronha. E no lugar dela, o que eu uso, Ogro? Você pode colocar diversas coisas e a gente vai discutir, tá? Meramente a MP7 com coronha. Vamos testar isso aí. Atirando na parede, apenas com coronha. Foi a única coisa, eu tirei o attachment. Eu tirei o attachment. Então agora, a única modificação na minha MP7 é que ela está com coronha. Você vê aqui, vamos dizer, uns 10, 15% de diferença. Além de que o famoso wobbling em inglês, que é o tanto que ela balança de um lado para o outro, que você vê que as balas, elas têm um balanço direita e esquerda muito mais acentuado do que nesse padrão aqui. Então, a sem coronha praticamente não vale mais a pena na MP7. Eu pensei que seria uma modificação que ainda deixasse o attachment viável para a MP7, só deixasse inviável para os rifles de assalto, mas está afetando bravamente a nossa querida MP7. Bom, Ogro, então você tirou o aprimoramento sem coronha. A nossa MP7 está com coronha, mas aí você tem um espaço livre para a attachment. O que a gente usa? E aí, nos meus testes, eu acabei concluindo que o melhor é a empunhadura de mercenário. Vocês vão ver que o controle de recuo com ela fica insanamente gostoso e ela te dá também precisão de tiro livre, que é muito, muito bom para uma submetralhadora. Outra opção que também balanceia bastante o recuo e dá estabilidade é a empunhadura de comando. Até me questionaram na live, né, se não seria ótimo utilizar a empunhadura de comando. Eu digo que não, porque isso aqui vai comer 3% da sua velocidade de movimento e a velocidade de movimento é um dos benefícios de se usar uma submetralhadora. Outra coisa que é possível, se você quiser, e é a minha preferência, eu não sinto tanta necessidade de mãos leves. É interessante porque quando você usa a submetralhadora, você está realmente no calor da batalha, entendeu? Você realmente troca e quer recarregar rápido a sua arma para despejar outro pente, enfim. Geralmente o meu estilo é, se eu descarrego a MP7, eu puxo a Grau ou a Galil ou um fuzil secundário e continuo trocando. Dificilmente eu numa trocação contra 3 pessoas, geralmente eu jogo trio, eu consigo esvaziar as duas armas. Então, para mim é mais fácil trocar de arma do que recarregar, por exemplo, a MP7 no meio da fight. Então, depende do seu estilo de jogo. Podemos tirar esse mãos leves aqui e podemos colocar o maravilhoso Fita Aderente Pontilhada. Isso aqui dá dois benefícios para a submetralhadora. Velocidade para apontar a mira, o que você quer puxar rápido e começar a descarregar no seu alvo e atraso para disparar após correr, que é uma coisa interessantíssima. Você está no sprint, você dá de cara com o seu oponente, você está pronto para atirar mais rápido. Se você quiser também mais controle de recuo, Fita Aderente Emborrachada. Pode ser qualquer uma das duas, se você quiser, só para efeito de atirar na parede, eu não vou usar o controle de recuo extra da Fita Aderente Emborrachada. Vamos de fita pontilhada, que é o que eu acho mais interessante. A gente vai testar de novo com a empunhadura de mercenário e com a Fita Aderente Pontilhada. Firmezinha, descarregando na parede uma terceira vez. Belezinha. Então, você vê que com a fita que não diminui mais o recuo, mas usando a empunhadura de mercenário, que, primeiro, me dá um hipfire bem mais apertadinho, vocês podem ver aqui. Segundo, diminui bastante o recuo. Olha a comparação entre o sem coronha e você trocar a sua opção sem coronha por uma empunhadura de mercenário. É gritante, né? Coisa de 20% aqui na melhoria do recuo. E esse recuo dá para segurar de boa só colocando o mouse para baixo, só colocando o seu direcional para baixo. E agora eu vou colocar com a Fita Aderente Emborrachada, eu acho, ou pontilhada. Espera aí, deixa eu ver aqui a opção. Que é a que segura recuo para a gente ver essa aqui, ó. Emborrachada. Para a gente ver como é que fica a MP5 no último spray da parede. Ok? Vamos descarregar a arma aqui. Dá para ver que com a Fita Aderente Emborrachada não houve muito benefício. Olha só que legal. Então, algo que era feito para reduzir ainda mais o seu recuo não reduz praticamente nada. E o que eu já tinha pontuado antes em relação ao cabo, né? Que a Aderente Pontilhada te dá recursos muito mais interessantes e necessários para uma submetralhadora. Ele faz mais sentido agora. A empunhadora de mercenário, em tese, ele diminui a sua velocidade para apontar a mira, o que é uma coisa que você não quer. Mas o laser tático, ele aumenta em muito a sua velocidade para apontar a mira. Então, você pode ver aqui que a sua MP7 ainda fica bem ágil, bem serelepe e que você tem um recuo completamente manuseável novamente. Então, esse setup é um setup decente, é um setup novo que substitui a configuração antiga, padrão, tida como quase canônica, né? Quase eternalizada aí pelo nosso maravilhoso Nine Next. Então, a MP7 europeia agora virou esta MP7 aqui. O próprio Nine Next falou comigo durante uma live que ele não usaria mais a MP7 sem coronha. É claro, você pode ainda substituir a fita aderente pontilhada pelo Mãos Leves, que é de boa, que é muito usual, é completamente entendível se você fizer essa mudança. A empunhadora de mercenário, se você tirar, você vai sentir ainda um grande impacto no recuo. Aqui eu vou só compensar o recuo da MP7 para vocês terem uma ideia de como é que essa arminha está gostosa de utilizar. Estava jogando com ela no Warzone hoje e aí você vê aquele laser que a gente estava acostumado a ver. Já se você joga com ela sem coronha, olha o quão gritante fica a diferença, porque o último tiro dela pegou aqui. Olha só a diferença, né? O quanto que as balas quicam. Está difícil de manter o alvo na mira, está difícil de dar aquela rasgada, né? Com confiança que o jogador de MP7 sabe que essa arma pode te proporcionar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo falando sobre as mudanças de recuo na MP7, no quanto que a habilidade que o attachment, o acessório sem coronha, ou a falta do acessório coronha, está refletindo nessa arma. Deixe nos comentários quais foram as alterações que vocês fizeram na MP7 de vocês, ou se por acaso vocês estão usando MP5. Se você for do time MP7, coloca aí time MP7. Se você for do time MP5, coloca aí time MP5. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Nós temos lives todos os dias em twitch.tv barra Jogue Como Um Ogro. Grande beijo do ogro. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho